Chegou quarta-feira, vamos conferir todas as novidades que chegou no servidor global e no servidor chinês Inclusive não está carregando aqui pra mim, no caso, os banners dos eventos que chegou aqui na atualização Então vou passar aqui pra vocês o que chegou, saiu a imagem do PVP Mili também, vou compartilhar aqui com vocês também E no final, depois a gente conferir tudo que chegou no servidor global, vamos conferir o que chegou no servidor chinês Uma nova lenda, chegou um novo, novos personagens também da temática de renascimento também Mais uma onda de personagens de renascimento lá, pra estrelas platinadas, então bora conferir tudo isso hoje Então sejam todos bem-vindos a imagem do canal, bora Então nenhum banner aqui aparecendo, né, infelizmente Então o que a gente pode verificar aqui? Que temos aqui o pacote, a loja misteriosa da Pandora Então o que a gente faz aí free to play? Compartilha, ganha 30 diamantes, tá? E aí vai aparecer algumas ofertas pra quem for Patreon também Referente a pacote aqui do Patreon, eu não vi nada tão diferente assim, nenhum pacotinho baratinho, né? Temos aí do evento da semana, da pedra da reencarnação também Então fica à vontade em participar Veio a benção do renascimento, tem esses cosmos aqui Então veio aí a lixa gelada, né, que muitos jogadores aí gostam também Tem o céu e terra que é interessante, mas enfim Como sempre, somente as estrelas que não valem tanta pena assim, tá? Já que não dá pra colocar speed neles É, veio o registro do santuário que não foi spoilado nem pros vazadores e nem pela própria GT Chegou aqui surpresa pra gente Então muito bom aquele evento que a gente vai coletando estrelinhas aí Libera três missões diariamente até domingo Lembrando que quinta-feira amanhã vai ter a missão invocação do zodíaco Que você vai ter que usar amanhã a gema fora do banner, né? Pra você completar, que é esse aqui avançado Hoje nós teremos aí a parte de meio-dia Você pode chegar aqui também na loja estrela E pegar aqui seus fragmentos de livro azul E uma psiqui do nebulosa se você desejar E a skin também da nossa China Que é muito top, essa skin visualmente falando Então continuando aqui também O que mais que chegou no servidor global Eu não sei o que a GT tá fazendo, né? Mas tem há um mês mais ou menos que eles lançaram aqui O nosso amigo Minotauro até hoje, né? Aqui, inclusive já tem a gameplay dele no canal Jogando com ele nos duelos relógio de fogo, né? Se vocês não viram eu vou deixar nos carros também Mas colocaram ele aqui, mas não colocaram o evento dele Pra lançar até hoje Ripe demais, né? Então vamos lá, continuando Vamos na festa do castelo Vamos ver o que que está aqui Ah, não, não é aqui não Vamos lá, festa do castelo Continua aí a aprovação de caçada O compartilhar milhões de gemas Um evento aí que faz ninguém se importar, né? Que é peitinho também Vamos aqui os eventos da Comandante Pandora Que era pra ter vindo a Comandante Pandora Essa semana Mas veio semana passada E ela veio sem os eventos Então já chegou aqui os eventos dela E o que acontece? A gente vai ter login diário, né? Dá pra pegar aí um baú flopado por dia, né? Fazendo pontos de atividade aí das missões diárias Dá pra pegar essas recompensas E você abrindo três baús Tanto do baú raro Quanto do baú flopado da Pandora Você consegue também uma restituição Então a recomendação é Sempre abra em três baús flopados Pra você pegar um baú comum E mais dois oricalcos, né? Que baú comum é mais poeira Pra você tocar também Aqui a gente ganha um oricalco Pra quem não sabe A cada 25 desses daqui É um raro Então recrutamento de camaradas Continua aí para a sua segunda semana Benção do renascimento Ó, benção do renascimento Benção do sagitário Aniversário do nosso amiguinho sagitário Beleza? Então fazendo aqui as atividades diárias Também a gente vai conseguir Pacote de diamante, né? Dá pra gente pegar 7 pacotes de diamante De 5 a 30 E no logando 5 dias Pegamos aí 200 diamante Então dá pra pegar vários pacotes de diamante aqui Dá pra pegar uns Uns 150, 200 diamante extra Mais 200 aqui, 400 E a geminha aqui sempre de boa também Rank da temporada, olha só Ele veio com duração de 2 dias Então fica ligado aí Pra você pegar o imortal Normalmente ele vem faltando 4 dias E agora ele veio faltando 2 dias Mas deixa eu ver Eu cheguei até o imortal Mas eu caí também, ó Tem que chegar no imortal novamente, né? Tudo no platina 1 Pra pegar todas as recompensas aqui também Então aquela recarga contínua, né? Pra quem desejar aí os upskills do Acheronte Né? Tá querendo ele aí Lembrando, o banho do Acheronte A partir das 10 da manhã Tá certo? E aí vai ficar validada aqui a restituição Antes de 10 da manhã Não é contabilizada aqui, tá ok? Referente no imposto de gemas Não veio nada inovador também, né? Tá uma semana aí que Praticamente a gente só vai ter aqui Pra quem quiser pegar aí As bênçãos do renascimento Né? A pedra da recarnação tá aqui disponível Por qualquer gemas E temos alguns baús flopados Do gestalt também, né? Baús flopados Onde você tem 10% de pegar Uma... Do gestalt? Do gestalt, cara Nem é nem da Comandante Pandora Que é 10% de chance Pra pegar uma peça do gestalt Abaixa 90% de A e B Então muito ruim E sobre de rebolso Missões extra e resgatar vigor Nada demais Então referente ao global Chegou apenas isso, né? Nada demais aqui No servidor global É... Ficou... Ficou... Os vazadores, né? Ficou falando que talvez Poderia lançar um novo pavilhão Mas não lançou nenhum pavilhão novo Lá no servidor chinês Inclusive nós vamos conferir agora O que chegou lá no servidor chinês Que no global é isso Não tem muita coisa Mas não é uma missão tudo ruim A única coisa que ficou faltando aqui É que eu não sei se a imagem do PVP Melee Tava naquela parte dos banners de evento Onde não deu pra eu visualizar Mas lá no servidor C, né? A galera compartilhou no grupo do Zap Que tava o PVP Melee Onde a gente enfrenta o boss da dimensão Né? Mas já teve vezes anteriores Que era um PVP Melee Aí veio outro Então pode acontecer de vir um PVP Melee mesmo, né? Mas vamos conferir se vai vir realmente O PVP Melee no sábado Não dá pra garantir Depois do último erro Da nossa GT Arcagem Referente à inclusão dos banners também E outro detalhe, né? Já tivemos dois É PVP Melee Será que vai vir mais um PVM Melee? Entende? Então isso aí é um pouco complicado, né? Então por isso que eu não dou Se fosse a imagem do outro Dimensão que a gente ganha mais um de energia por rodada Poderia ter mais credibilidade Agora do PVM Melee Depois de dois diretos Seria a primeira vez que teríamos três PVM Melee direto Então, né? Vamos esperar aí no sabadão E aí vocês conferem se vai aparecer o boss da dimensão Ou não, tá ok? Se for PVP Melee Eu vou trazer o vídeo de gameplay pra vocês No sábado No final do dia Ou no domingo Tá ok? Então Referente ao servidor global Acredito que não Fiz aqui toda a cobertura Não temos mais nada de interessante assim, né? Eu falei que poderia chegar a nova benção Do Nova benção aqui Dos personagens platinados Mas não tivemos ainda a terceira rodada Recebeu aqui a Segunda rodada de alguns personagens Como o Aiolo Chegou aqui, né? Yoga Dourado Também chegou Mas essa foi aí a segunda remessa, né? Estamos aguardando aí a terceira remessa Enquanto isso Lá no servidor chinês Já tem bastante atualização, né? Vamos conferir agora os novos personagens Referente ao Kamu Sapuri Também ontem saiu meu veredito, né? Do que eu achei Do meu Kamu Sapuri Essa aqui é a versão final dele Então comentei lá um pouquinho Sobre o que eu achei dos upskills dele Tudo 1, tudo 3 E esse upskill aqui Que eu deixei também Comenta aí Com o que eu achei Do desempenho dele Ao testar ele nos duelos galácticos Então dá uma conferida Na review aí Do Kamu Sapuri Inclusive saiu uma enquete Do tantos jogadores Que pegaram o Kamu Sapuri Tá lá na aba comunidade Se você tiver interesse Na próxima terça-feira Que é dia de Resultado de enquete Aqui do canal Eu vou comentar Sobre o resultado, tá? Mas se vocês já quiserem conferir Tá lá na aba comunidade E o vídeo é o vídeo anterior Eu vou deixar também Nos carros também Quais foram os personagens Que chegaram lá No servidor chinês Porque não dá pra conferir todos Porque eles tem que estar Level máximo, né? Eu não tenho todos os personagens Do level máximo Mas quem que chegou Que em algum momento Poderá chegar aí Pra gente Deixa eu passar aqui Na tabelinha pra vocês Faraó Faraó Que é um personagem Que dá pra É um personagem bem jogável Inclusive Alguns jogadores ainda E jogam com ele Outro personagem Que chegou também É o Xun Divino Só pra vocês verem Como tá melhorando aí O Xun Divino também É um personagem Bem jogável Esse não é tão jogável Mas dá pra brincar, né? Que é o Mudi Ares também O Camus Né? Também é outro personagem Que jogou Chegou Dá pra jogar com o Camus Mas Depois Só pra quem não tem Camus Apuri Que ele poderia ser Uma opção viável Ele ainda é uma opção viável Pra economizar energia Ó Energia Economizar energia Por causa do Camus Apuri Gasta 2 E você focar somente No Camus Divino Com mais aplicação de selo Mas não é tão grande Coisas assim E outra personagem Que vocês veem Eu jogando bastante Com ela Que é uma personagem Interessante É a Saori Então chegou Esses 5 personagens Então Chu Divino Faraó E Saori Já são personagens Interessantes aí Pra upar Então deixa eu mudar Aqui de servidor Pra eu apresentar Aqui pra vocês Né? Então no servidor chinês Quem que chegou É o Mu Divino Como vocês podem ver aqui Então ele já tá aqui Bonitão Pra eu fazer o teste Aqui com vocês Não sei se eu vou fazer live Talvez eu faça live Hoje de manhã Jogando mais ou menos Umas uma hora Com ele Entre 10 e 11 Talvez Deva ser esse horário Então se você ainda Não é inscrito lá No canal de lives Não esqueça de se inscrever Link na descrição Também O meu insta Meu facebook Pra quem quiser acompanhar Ali as postagens Dos vídeos Caso o youtube Não notifique você O facebook O insta pode notificar E também Grupo do zap De senseia Awakening Caso você gostaria De participar de algum Sempre fica disponível Tudo isso Nos links Na descrição E aqui Não para de carregar Beleza Então Tá aqui A cartinha do Mu Melhoraram também Os ícones Deixou bem mais Colorido Deixou ainda mais bonito Os ícones dele Aparentemente Não teve nenhuma alteração Ou não cheguei a traduzir Pra conferir Se teve alterações Mas Eu vou conferir Tudo em live E hoje À tarde Eu vou trazer pra vocês As minhas primeiras impressões Do Mu Divino Ver se Os DPS em área Vai dar bastante problema Com ele E aqui não dá problema Em Itanatos E Itanatos Eu vejo que vai ser Um problemão Para o Mu Divino Mas vamos ver O que acontece Nessas lutas todas Também Mostrando aqui Que chegou Na benção do renascimento Cadê aqui A Saori Pra mostrar aqui Pra vocês Ela já tem aqui A opção Da platinação Das estrelas Então Confirmando aí Talvez que aquela lista Que eu passei pra vocês É veredita Aqui não tem quase nenhum Personagem aqui Level 80 Como vocês podem ver Então eu peguei a Saori Aqui só pra Fazer essa apresentação Pra vocês Tá certo? E referente A outra novidade Que chegou aqui É a lenda de cavaleiro Da nossa amiguinha Serafina Que eu havia comentado Com vocês no spoilers Mas mostrando aqui Pra vocês O que tá aqui disponível O próximo Que iremos receber É o Camus Divino Muito bom Ser o Camus Divino Porque vai vir o CR dele E pra quem não tem Fragmento dele Vai ser a oportunidade De pegar aí também Tá ok? Então galera Essas foram as novidades Tanto do servidor global Quanto do servidor chinês No servidor chinês Não tem mais nada Que tá sem banners Sem eventos Então bem tosco Tá bom Falando da galera Na comunidade Alguns jogadores Que ia rolar De ter um novo pavilhão Referente A galera Que tem estrela platinada Quanto mais estrela platinada Você tiver Você ativa Outro pavilhão Pra fortalecer Mais ainda a conta Porém não chegou Nenhum novo pavilhão Por enquanto Tá? Se isso acontecer Vai ser principalmente Ruim aí Para o split to play Mas se eles derem Bônus pra PV É ok Mas se for bônus Pra PVP Aí vai prejudicar Bastante aí Porque Platinar os personagens É uma coisa Muito, muito, muito Endgame mesmo É uma coisa Tipo flores Você nunca chega No final Ainda mais Esse tanto de personagem Que tá chegando aí Aparentemente Vai chegar Cinco personagens Por mês Aí no game Daqui a pouco A gente vai receber Mais cinco levas De personagem No global Ainda em dezembro Mas é isso galera Essas foram as novidades De hoje Se ficou faltando Alguma coisa Deixem aí nos comentários E já já Converso com vocês Na live Ao vivo Jogando aí Como divino Ou a gente vai se ver Nas primeiras impressões Aqui no No gameplay mesmo A tarde Eu apresento pra vocês Mas os vídeos de PVP Vai ficar lá No nem lives Quem não puder ver ao vivo Vai ficar gravado aí No youtube também Vou ficando por aqui Então bom dia Pra todos vocês Valeu e fui Tchau Tchau Tchau